Minha diretoria Minha diretoria Com pessoas não necessariamente Muito engajadas no melhor do clube E sim com o melhor do CNPJ deles Que é da organizada Torcedor organizada tem muita gente boa Mas tem muita gente mal intencionada O seu sócio torcedor pode invadir O seu treino e falar com os jogadores? Não, então o torcedor organizado também não pode Isso aí é uma questão que já passou pra caralho Do ponto, entendeu? A gente entende uma dose dos dirigentes De futebol que a vida inteira Tiveram por trás essa coisa de Pô, mas se eu não liberar Pô, eu tenho família, irmão Os caras ameaçam A gente sabe disso Só que você é o John Teston Você é dono do Botafogo Você não mora aqui E você tem todos os motivos do mundo pra falar assim Eu não permito Sou eu que não tô permitindo Você pode fazer isso O Ronaldo pode fazer isso A 777 Que não vai ter uma figura com CPF necessariamente Pode fazer isso O dirigente comum, ele tem medo E é normal que ele tenha Porque a gente tá lidando muitas vezes com o bandido Mas você pode fazer isso Eu sei que não teve violência e tal Mas não é pra acontecer Não é assim que funciona Vai no estádio Vaia Xinga Protesta Leva faixa Vai o caralho Mas ir lá no CT Ter que submeter os jogadores A conversar com uma torcida organizada Faz muito sentido isso Você viu que faz até um barulhinho de fim de edição É isso Não faz muito sentido isso, sabe? Eu entendo o torcedor do Botafogo Tá puto Porque o Botafogo perdeu 6 pontos Que ele não deveria ter perdido Esses 6 pontos dariam ao Botafogo Uma condição hoje de G4 Olha que loucura Então Se o Botafogo não tivesse perdido Pro Goiás E pro Havaí dentro de casa Que são dois jogos Onde sim o Botafogo deveria ter vencido esse jogo O Botafogo estaria no G4 Nos dois jogos o Botafogo jogou bem? Não O Botafogo jogou menos do que o adversário? Também não Só que a bola entrou pro adversário Não entrou pro Botafogo E faz parte, acontece E o Botafogo acabou perdendo os dois jogos Um por um a zero Outro por dois a um Tem a goleada pro Palmeiras Que embora tenha sido uma goleada caixapante É aceitável Porque o time do Palmeiras é muito melhor que o time do Botafogo O time do Palmeiras é o melhor time da América há dois anos E o Botafogo é um time que acabou de contratar todo mundo Então longe de mim querer ser o cara pra dizer Botafoguense, mantenha calma Não fica puto Porque eu sei que você tá puto Eu sei que você tá puto há 200 anos Eu sei que você não aguenta mais Eu sei que chegou um gestor novo Botou dinheiro Contratação Foi o que mais gastou na janela E aí mesmo assim o seu time perde jogos assim Eu entendo tudo isso A parte que eu gostaria que o Botafogo se repensasse É a seguinte Ó, pela primeira vez Esse movimento é diferente Não é um movimento vindo ali do dirigente Fazendo a conta Não é isso O Botafogo está num processo grandioso De reestruturação, de reformulação E isso vai demorar um tempo A ideia que você tem Ah, porque o Cruzeiro O Cruzeiro foi um caso E o Cruzeiro é líder da Série B O Cruzeiro não é líder da Série A Pra você remontar isso tudo na Série A Como o Botafogo tá fazendo Vai haver dificuldade E esse é um ano pro Botafogo não cair Esse é um ano pro Botafogo ficar ali no meio da tabela É isso E aí no ano que vem Vai melhorar as estruturas, as condições Vão vir mais 5, 6 jogadores Talvez um jogador de nome e tal Aí você fala Pô, quero Libertadores Tudo bem Agora, num primeiro momento Num clube endividado Com uma estrutura ruim Porque a estrutura física do Botafogo É bem ruim Perto dos concorrentes da Série A Com toda a cobrança que existe em cima e tal O Botafogo começou muito bem E agora teve esse momento desses 4 jogos Onde 2 jogos realmente são complicados Você perder pro Curitiba por 1x0 lá Tendo mais posse de bola Jogando melhor, chutando mais a gol Do que o Curitiba Não é nenhuma catástrofe Perder pro Palmeiras Da maneira que foi, é ruim Mas perder pro Palmeiras São pontos perdidos Na tabela de projeção Você sabe que você vai perder esses pontos É muito difícil que você ali não perca Agora, tudo bem Goiás e Havaí É realmente complicado Vem agora o Botafogo e São Paulo Também é um jogo complicado São Paulo é um time que tá lá em cima Então é um jogo que o Botafogo Teria que estar Na minha cabeça Nesse momento de transição Unido Como acontece hoje com o Vasco E é uma merda dizer Pro torcedor do Botafogo Você tinha que fazer que nem o Vasco ainda Porque ele vai ficar puto comigo Mas assim, é o que eu acho Porque realmente o Vasco não tá jogando bem O Vasco demitiu um treinador recentemente Ou seja, não tá bem E a torcida tá lá todo jogo Apoiando E mesmo entendendo que não tá bom Vamos, vamos Por quê? Porque é um momento foda de transição Pra que se corrijam os rumos do futuro Então, este momento do Botafogo Eu não concordo Que o torcedor tenha que ter A mesma régua Que ele usou a vida inteira Pra medir Agora é hora de cobrar Agora não é Agora é hora de cobrar Um cupidinho mais Agora Não é isso Entende? Então, essa régua Ela tá meio esquisita Porque Agora não é o Botafogo de sempre Não é uma mudança convencional De diretoria Ou de contratação Ou de treinador Que vai fazer você mudar de ideia Entendeu? O Botafogo hoje Precisa de muito mais apoio Do que qualquer outro tipo de coisa E eu sei que o torcedor Tá indo no estádio Tá maneiro e tal Só que Eu acho exagerado O time sem vergonha Eu acho exagerado Entende? Porque Por mais que realmente O time esteja encontrando dificuldades Este momento Ele é crucial Na história do Botafogo Ele não é um momento convencional Gente Então a troca de jogadores O Botafogo tá praticamente Trocando todo um elenco O Botafogo trocou praticamente Tirou todos os seus patrocinadores Da camisa O Botafogo está renascendo Não é simplesmente Uma troca de Ah, contrata Chegou um cara aqui Ele mantém algo que funciona Porque não funcionava Ok? Eu tenho uma base forte Então não tinha Eu tenho uma base Que me dá jogador Pra caralho todo Não é verdade O Botafogo tem alguns reforços Óbvio Consegue alguma Mas no histórico recém do Botafogo A base não funcionava pra caralho O Botafogo tem dificuldades técnicas O Botafogo tem dificuldades financeiras O Botafogo tem dificuldades estruturais Chega um cara Assume o clube Compre essa porra Primeira coisa que ele faz Ele fala Bom, vou botar um dinheiro aqui De emergência Pra garantir que meu time não caia Foi lá Contatou alguns bons jogadores E tal Montou um time ali Que nem está totalmente adaptado Entrosado E etc, etc Não sei nem se eles estão Todos no mesmo Ritmo físico Da temporada Eu não sei te dizer Qual que é o patamar Exatamente que cada um que veio Estava Mas dentro dessa adequação O Botafogo começa bem E tal De repente Tem um momento ali De dois jogos Realmente fora da curva Que o Botafogo perde em casa E o torcedor tem direito de vaiar Eu tenho que vaiar Daí a transformar isso Numa crise convencional Que o Botafogo sempre teve Eu acho exagero Porque é um momento Onde o Botafogo está propenso A ter altos e baixos Porque é uma transição Muito grande Então Se eu fosse Botafoguense Eu estaria muito chateado Eu estaria puto Com as derrotas Mas eu seguraria O máximo possível Para mim E daria um pouco Mais de força Até porque eu sei Que os próximos dois jogos Do Botafogo São muito difíceis E aí é zona de rebaixamento É São Paulo e Internacional E o Inter é fora Então Nesse momento Não vai ajudar Fazer essa pressão No CT Não vai ajudar Irmão O Oyama não vai se tornar Melhor jogador do que ele é O Ericsson não vai jogar Mais bola do que ele Não vai rolar Tá Então Nesse momento Eu não concordo Eu acho que é um momento De apoio incondicional Ao Botafogo Pelo tamanho Da transição Que está sendo feita Mas é só a minha opinião Enfim Agora A opinião Que eu não abro mão Nenhum centímetro É John Testor Não permita a entrada Se você permitir agora Você vai virar refém Como todo mundo virou É só a minha opinião 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 É só a minha opinião